O que a gente chama de Arc Level 1 É vocês aplicando o conhecimento de arquitetura Sem exercer o papel de arquiteto Sem ser arquiteto de mercado Com carteira assinada ou alguma coisa assim Mas vocês estão fazendo Trabalho de arquitetura Fazendo desenhos Discutindo soluções, projetando Apresentando, levantando requisitos Estão fazendo esses trabalhos Então, sem ter o papel Isso pra gente é um Arc Level 1 Tá construindo sua primeira Experiência comprovada Porque sem isso é difícil você entrar no mercado Vai depender de alguém olhar pra tua cara e falar Olha esse cara aqui, acho que é um arquiteto Vamos trazer ele aqui Sorçado, cara bom, cara bacana Teve uma empatia contigo e te chamou Pra um time de arquitetura Gente, estar no controle, depender de alguém Com a nossa cara Não é, né Então a nossa estratégia aqui é de vocês Construírem essa experiência E aí você tem comprovado Né Aí a gente tem o 2 O 2 você faz coisas que não são de arquitetura Desenvolver não é arquitetura Concorda comigo? Não é Não é uma atividade de arquitetura É uma atividade de desenvolvimento Posso fazer uma POC Posso fazer alguma coisa assim pra demonstrar e tal Posso, mas isso daí não é um trabalho de arquitetura Tá bom? É um trabalho de desenvolvimento Em alguns casos fazer um exemplo ou outro Uma coisa ou outra é bacana Mas chegar lá pra resolver um problema de um projeto E codar Não é um papel do arquiteto Então a gente fala O arquiteto level 2 Ele ainda é meio híbrido É aquele arquiteto daquelas oportunidades Que o pessoal não tem tanta clareza Da importância do arquiteto no projeto Então coloca o arquiteto pra pagar incêndio Mas ele já tem o título E se vocês têm a consciência do que o papel faz Vocês já vão estar aplicando o levantamento de requisitos Desenhando, projetando, discutindo Isso vai elevando vocês, o nível de vocês, pro nível 3 Onde vocês literalmente só vão trabalhar com arquitetura E daí pro nível 4 Que é um líder de time de arquitetura É assim que a gente organiza A gente não organiza migração de carreira dentro de arquitetura Porque são profissões diferentes Vou falar Arquiteto de tecnológico é uma coisa Arquiteto de soluções é outra De sistemas é outra Cloud é outra São conhecimentos diferentes São formas de atuar no mercado diferentes Isso não sobe Você não sobe de degrau Mudando de um pro outro Pode até aumentar o salário Beleza? Mas não mudou o degrau Você não tá indo rumo a ser um CTO, CIO Ou CEO Não tá Você continua no mesmo nível da pirâmide Por isso que a gente fala do level 1, 2, 3 e 4 Isso vai fazendo com que você vá subindo Em direção aos papéis mais altos que se tem no mercado Tá?